Entendemos então que para a nossa prece ter eco junto aos médicos e amigos da espiritualidade que nos possam ajudar, ela precisa ser precedida por uma conduta cristã, por vibrações de amor, por entendimento dos nossos deveres, das nossas obrigações com a vida. O auxílio do mundo espiritual se fará na medida em que a nossa convicção e a nossa vigilância se aproximarem do bem vivenciado pelo Cristo. Então, esta vigilância é constante, não é só. Então, somente no momento da prece, seja em nosso favor ou em favor do nosso próximo, que é o trabalho do Espírita. Então, vigiar e orar de Jesus é bem atual. Você, para que sua prece seja ouvida, para que você seja beneficiado por mérito, porque o benefício só é duradouro se o paciente tiver mérito. Se não houver mérito, a melhora é momentânea. Quando ela é só do trabalhador, é como se um remédio que acabasse o efeito. A dose foi pequena, então tem que aumentar a dose às vezes, quantas vezes por dia você tem que ingerir aquele remédio. Então, o médium espírita, ele tem deveres com Deus, acima de qualquer entendimento muito comum na Terra. Ah, eu creio em Deus, eu confio em Jesus. E vejamos aí como anda o procedimento do cristão. Nós temos que ir além dessa ideia, eu acredito, eu tenho fé. Você tem que ter conduta cristã, conduta. Nos mínimos detalhes da sua vida, você precisa agir como cristão, agir como filho de Deus, para que sua prece alcance, então, o nosso mestre, o nosso médico sublime. Para que uma prece de um companheiro, de um irmão, de um tarefeiro do evangelho, possa ter efeito duradouro em seu benefício, você também tem responsabilidade. Não é só procurar o médium, é viver como quem acredita no Cristo, como quem confia em Deus, como quem deseja receber os benefícios de um médium, de um trabalhador do evangelho. A obrigação é de todos nós, não é só daqueles que se apresentam como trabalhadores da Boa Nova, já que todos nós somos pequenos, somos frágeis, estamos sempre lutando para vencer os nossos próprios defeitos. Daí vem a vigilância, a prece, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se nós somos invigilantes nas pequenas coisas, que nem tanto exige de nós, exige um pouco de paciência, de tranquilidade, de respeito, para que o nosso pedido seja ouvido. Porque se fosse tão somente fazer prece, quem poderia ajudar mais a uma pessoa do que seja a prece, a prece de uma mãe ou de um pai? Bastaria a mãe orar, estava resolvido o problema. Então, não é só a oração, não é só a reza. Essa oração, essa prece, precisa ser impulsionada por uma vivência cristã, por um respeito, porque a vivência cristã é respeito ao próximo. Não é que nós vamos ser como Jesus, não, imagine. Mas nós vamos respeitar o trabalho do Cristo, nós vamos amar a Jesus pelo tanto que ele nos ama. Dentro disto, nós vamos querer bem ao nosso próximo. Nós jamais faremos alguma coisa para incomodar, para prejudicar, para perturbar o trabalho do bem. Isso acontece. Então, o que nós temos que fazer? Estudar a doutrina dos Espíritos. Sem ela, nós não vamos entender o sofrimento do Cristo. Nós não vamos entender por que nós temos que amar o nosso próximo. É assim que nós estamos vivendo. Vivendo porque estamos aí no mundo, nem sabemos por que estamos aí no mundo. E aí nós vamos acarretando para nós outros, dores, lágrimas, desencantos. Então, nós temos um trabalho de amor, de disciplina, de equilíbrio. Vamos entrar nesta. Passar o dia pedindo a Jesus que nos ajude. Não é orando, balbuciando, não. Nas atitudes, no seu trabalho, no seu convívio, no seu condicionamento de pai, de mãe, de chefe de família, de filho, de profissional, de companheiro de caminhada. Vigiar os nossos atos. Ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós convivemos com o povo. Nós lidamos diretamente com as almas, com os corações aflitos. Conhecemos bastante dos nossos defeitos também. Estamos procurando pisotear os nossos defeitos. Para que a nossa prece, então, seja ouvida em nosso benefício, em benefício daqueles que nos ouvem, daqueles que confiam, que acreditam no que falamos. É obrigação nossa viver de tal maneira que as pessoas se sintam felizes em ser nossos amigos. Vaidade? Eu tenho vaidade. A minha grande vaidade é saber que você gosta de mim. Que você, meu amigo, é minha amiga. Eu tenho assim, isso é vaidade, eu tenho. Eu faço questão que você goste de mim. Eu faço sempre alguma coisa no bem para que você entenda o meu trabalho no bem. E me ajude a vencer as minhas limitações. Aí você está me transmitindo amor. Você está me devolvendo o amor que eu estou passando para você. E a vida é assim. É uma troca de amor, de solidariedade, de respeito. É uma palavra linda que nós precisamos respeitar. É justamente a vivência respeitosa. Nós temos que aprender isso. Se nós aprendermos a respeitar o nosso próximo, ainda que nós não entendamos nada de prece, a nossa oração, o nosso apelo vai ser ouvido. Mas, por enquanto, nós temos que estar juntos, pedindo a Jesus que nos abençoe. Para que a prece de um vai até aqui, a do outro vai até lá, a do outro vai até mais alto. E aí nós vamos como numa escadinha até chegarmos a um amor maior, que é Jesus. E a Deus um dia. Mas nós ainda somos muito fracos. Precisamos de todos. Um do outro, para que alguma coisa, alguma mensagem de luz e de paz alcance o objetivo, que é dever e é necessário e é importante para todas as criaturas. Um pouco de paz. E para que haja paz, nós temos que amar e perdoar. Essas duas forças vão nos dar a certeza da paz. Amor e perdão. Você perdoa o seu próximo, ele errou, te maltratou, fez alguma coisa errada. Esqueça. Continue amando. Continue ajudando. Continue querendo o bem. O mundo é escola. Todos nós haveremos de aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a nós mesmos. Que Jesus nos ajude, para que bem depressa, cheguemos lá. Que Jesus nos abençoe a todos, num feliz fim de semana. Assim seja.